Fala galera, beleza? Aqui que fala é Adton e hoje vamos jogar com o Cristiano. Fala Cristiano! E vamos jogar Free Fire. No outro vídeo, o outro vídeo foi excluído sem querer. Eu fiz um vídeo de quase uma hora. Eu fiz um vídeo de quase uma hora. Galera, naquele dia eu fazia quase uma hora. Tá lindo, tá lindo. Acho que eu vou pegar o seu. Lançou o bolo, olha. Lançaram, lançaram. Um Dima! E nem três Dimas. É o quê? É o quê, nem? Três Dima. Vou lançar uma aqui agora. Pô, meu velho, vinte coisas. E eu vou ir do Dima! É, tá achando. Galera, vamos fazer um vídeo aqui no canal, que é um vídeo de muitos minutos. Meu outro vídeo foi quase de uma hora. Meu outro vídeo foi quase de uma hora. Eu fui quase uma hora gravando. Ficou muito tarde. Você tem que ter mais jogadores. Eu também, eu também devo fazer esse dedo aqui, ó. Vai dar merda! Vai dar merda! Não, não vai dar merda não, porque eu sou lutador. Você esqueceu? Vai dar merda! Eu vou morrer, eu que vou morrer. Eu não sou lutador, rapaz. Eu vou. Vai dar merda! Vai dar merda! Vai dar merda! Vai dar merda! Oxe, caiu aqui embaixo. Caiu aqui embaixo, velho. Que merda, velho. Minha internet tá bugada, ó. Minha internet também tá aí. Minha internet também tá R$19,99. Tem gente aí. Eu sei. Olha o coletivo da Cristiana aí. Tá maneiro. E o cara lá embaixo, ó. Vai morra! Vai morra! Vai morra! Tá bom, vou matar ele. Eu tô com gel. E? E daí? O cara é paradão, velho. O cara é paradão. O cara tava parado fazendo nada. Parece que tava mexendo no WhatsApp. O Cristiano deu o cara. Eita! Que Deus que foi. Eita! Capa! Eu dei capa! Deitado! O Cristiano deitou dois, velho. O... 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 O cara mandou... O cara deitou o Cristiano. Aí o Cristiano pegou a linha, atirou no cara. Aí o Cristiano foi e deitou o cara. O Cristiano levantou. Aí o... Eu tô tentando matar o cara aqui de Snipe. Olha aí. A mochila de Cristiano formada de um palhaço. E a cara de um palhaço. Você tá de Snipe pra quê, Alisson? Oxi! Achei gel. Eu tô com dois gel. É. Aqui. Um, hein? Três. Na verdade, eu tenho dois gel. Pô, velho. Cadê as armas boas? Eu vi um cara saindo correndo, hein? Eu tô tentando ter o cara, Cristiano. Sai, Cristiano. Sai. Sai, Cristiano. Você veio lá pra acompanhar meu quino, né, velho? Grosa. Como é que eu vi o grosa? Eu matei o cara. É porque o cara me matou os caras lá em cima. Aí consegui a grosa e foi, escapou. Eu fui pegar a grosa dele. Aham. Tô com a mira. Ó, ó a mira que eu tô. Mas se achando, se achando, tá mostrando. Tá mostrando. Mas... Se é mostrando, ó. Triano, pega a W. Me dá a W aí, velho. E, Adriano? A W que você achou no ult? Tô com o lético level 4. Se achando. Mas tem nenhum, velho. Tá na riqueada aí. É. Vai subir, pacas. Eu vou subir. E você vai subir também. Porque se dá muito tempo vivo. E aí fica muito tempo vivo. Não. E também se o amigo matar mais. Mesmo assim. Desce, eu acho. Sobe. Sobe. E o outro desce. Não, o outro não desce. Você me tirou, velho. O outro não desce. Eu não desce nada. É, os dois sobem. Porque eu já matei três. Então os dois sobem. Eu tô procurando um cara aqui pra matar. Já matei três caras. Matei um ainda. Tô procurando os caras aqui pra matar. Pra mãe você vai subir, né, Ari? Pra mãe você vai subir. Não sei. Cheio de chiclete. Eu não. Cheio de chiclete, rapaz. Aí, aí. Ah, tô com... Vai dar merda. Vai dar merda. Merda, velho. O Nobru enviou um vídeo pra mim aqui, velho. Eu vou te falar que você tava quase pisando no meu dedo. Ih, gente. Todo mundo percebeu que eu assisto, que eu assisto, é, é Nobru. Ah, galera. Então eu vou deixar o link na descrição do, do, é, é do coisa dele. Vou pegar aí. Sai, Thiago. Sai, vou pegar... Leve esse negócio aí, ó. Panela, panela. Pô, mãe, você vem aqui só pra palute de casa, mãe. É, é, Thiago. Você tá pegando tudozinho. Só peguei um... Eu só peguei... Eu só peguei uma coisa só. Só uma coisa. Duas coisas. Você pegou duas coisas. Que coisa? Não sei. Eu ia pensar... Eu ia pensar que tinha... Um cheiro, dois anos pra mim. Ô, tu mais ou outro gel? Eu tô com quatro gel. Tô com dois gel. O gel aparece aqui, ó. É. E galera, o gel... Olha que legal. Olha que legal. Quem quer... É... Olha, olha o que eu tenho. Pega. Quer pegar? Quero por quê? Por que não? Tá aí dentro da casa, né? É, tá ali, ó. Tá ali, ó. Tá ali. Você é todo buba. Por que você não trocou a fama pela... Eu vou trocar. Eu vou... Mentira. Mentira. Eu ia... Eu ia dar pra minha graça pra você, viu? Dropa, então? Nada. Nada. Se você dropa, eu pego. Você ia pegar de volta? Joco muita pouca munição. Tem munição pra mim? Eu... Tem seis me assistindo. É, bubo. Tem pouca gente. Não tem ninguém que me assistiu. Aqui. Então vai ser minha melhor vigarice. E quantos assistindo? Eu não vou jogar seis fora. E ali, e nele? É, não vou jogar seis fora. Nem ninguém assistiu que eu não matei nenhum. Mochila level 2. Aleluia. Eu tenho um Mochila level 2 também. Que mochila é quanto? Muito é nesse final. Matam, matam. Matam. Vai, amor, aqui, ó. Você quer a asa? Matei. Pera aí, velho. Quatro. Deixa eu matar os caras. Deixa eu matar um cara aí, velho. Deixa eu matar esse cara aí, velho. Cara de katana. Ele tem quarenta. Olha aí, velho. Dá uma mira muito boa. Por mim? Você já matou quanto? Quatro. Eu queria matar uma gente aí. Eu já tento procurar, mas eu não acho nenhum cara pra matar, velho. Por que você não me segue? Porque você tapa. Não é, velho. Tô de katana. Vou ficar de pantela. Pelo menos a pantela é... Não tem nada a ver. A panela é ruim. A panela é só boa pra botar aqui, ó. Hã? Pra poder... Aí, mas... Tá bem, Alisson. Vai ser... Olha aqui, eu achei. Vou roubar, vou roubar. Sai. Sai, pô, velho. Que medo, velho. Tô pegando, tô pegando. Peguei, peguei. Eita, peguei o cogumelo level 4. Eita. Deixa eu ver se tem uma arma boa aqui pra você acha. Então, Jayme, pede a gente não vai lá. Eu preciso. Eu também não deixo pra ninguém matar. Eu também não deixo nem o cogumelo pra você. Ah, deixe o cogumelo. Deixe o cogumelo. Ele que não veio. Ah, você ainda acha que eu vou trobar. Que eu já não dou pra eu tomei a minha... A grande e eu vou ter que trapar o cogumelo pra ele. Então, você não deixa o cogumelo pra ele. Ele não deixa a arma pra matar pra você. Não, mas ele... Mas... Ele não me deu antes. E eu tô fazendo isso agora. Ah, oxi. Você sabe que você tá gravando o vídeo. Você tá fazendo isso aí, velho. Ah, oxi. E, claro, ainda vem coisando, velho. Eu sei que eu tô passando vegano no meio do vídeo, mas... Ei! O que você vai pegar? Quatro. Vou pegar aqui. Ah, nem vem, avô, velho. Ah, nem vem, avô. Tem cara aí, aí? Tem não, né? Tem não. Deixa eu pegar, velho. Para de me seguir. Tá bom. Vou subir pra cá pra cima porque lá pra cima tem um bocado de cara. Opa! Vai, amor. Eu vou morrer. Mas meu colete leva quase já tá sumindo. Vai sumir daqui a um dia. E aí tem um cara aqui, ó. Olha aí. Olha aí. Olha aí, soltado. Aqui, ó. Um gel, por sorte. Oxi! Um cara nas minhas costas, velho. Oxi! Um cara nas minhas costas, velho. Vai, morra! Vai, morra! Eu também, velho. Eu tô no buro. Vai, morra. Você que ia pegar o ar-drop e já foi. Quando eu olhei, roubou de ar-drop e na hora que eu lanço a joga, ele me pegou de costas. Oi, velho. Eu ainda tava com pouca vida. Deixa eu ir pra lá até casa. Não, velho. Deixa eu jogar aí, velho. O quê? Ô! Você vai morrer. Ah, mas só você. Você quer morrer, né, velho? Você vai morrer. Você vai morrer. Mas eu vou subir. Tem 12 vivos. Tem 12 vivos. 12 vivos não, né? 11. É verdade. Tem eu. Tem uma mata-viva. É muito estranho. Tem uma mata-viva. O que é o que chama o ar-drop? Vai, tia, não mata. Você tá de grono, velho. Esse cara chama o ar-drop, vai. Do cara aí. Do cara aí. Do cara aí. Você é cego, né, velho? O cara aí. O cara aí. Você lança gel, velho. Lança o gel. Você é burro, velho. É, pegou o gelinho, não. Você tá também com... Opa, aí, velho. Você... Você é todo burro. Mas, Alisson, eu... Mas se esquecer que eu vou subir? Não. Ih, comigo. Agora eu tenho. Acho que eu vou subir só um pouquinho, velho. Não, eu soube, não. Aí, pelo menos, viu, né? É, eu vou ficar assim até chegar em potinho. Muito bem. E esse vídeo, galera, esse vídeo vai acabar até quando eu disse chegar em potinho, avô. O que você achou em potinho primeiro? Eu? É. Porque eu fico mais viva. Só porque eu fico mais viva. Fico muito tempo viva. Se eu ganhar essa só, eu não ia ganhar aquela partida ali, não. Imagina se eu lançasse no gel, do nada, tem um cara atrás de mim, do nada. Imagina. Do nada eu tô atirando no cara, lança o gel e tu não é morto por trás. Aí você manda sacanagem, tem que pegar de frente, o cara me pegou de frente. Tem alguns caras que são... Você é todo mundo, velho. Em vez de jogar o gel, não, você deixou pra trás. Isso que acontece quando o pai morre. Me envia, me envia um presente aí, velho. Ah, velho, não quero gastar meu diamante. Mas não aparece, ó. Tá vendo? Sai. Tá bom, você não vai jogar comigo. Rápido, vai. Olha aí. Pra quê? Ah, não. Não. Deixa eu ver o que é que tem. Não, vou gastar meu diamante. Vem, vem. Eu vou gastar meu diamante. Olha o que eu tô com o meu negócio aqui. Vai se não hackear de novo, velho. Vai tomar ele, velho. Me chama, não. Eu sei. Eu tô com três. Eu tô com quatro. E... Pera aí, velho. Eu não gosto de estar parecendo assim se o meu... Olha aqui. Tô chegando perto de pegar sapatinho. Eu também. Tô. Eu e o Cristiano tá em ouro quatro. Aí, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, está em ouro quatro. Eu peguei minha conta de novo. Cadê? Peguei minha conta de novo. Eu só dei que você não conseguiu. Aí, ó. Alisson, está em ouro quatro. Meu pão da bola lá dentro. Eu e a gente vai chegar aí. E aí, ó. E aí, o Alex tá pro fim. Como? Tá com o skin do... Tem com o raiato. Ih, ele já sabe já. E o raiato é roubado. O aló que é melhor. Opa, a primeira vez eu pego o cogumar levou quatro. Quatro. É o mais roubado que tem. É. É bom que vem aqui só pegando uma vez. Já vem já. No X1 é bom que vem quatrocentos, rapaz. No X1 é maravilhosa. É. Ele já tem jogado X1. Espera, se vai de toque ou de mapa? De toque. Porque vê se cai grossa no último. Senta aqui, ó. Hein? Vai que cai grossa e eu não tenho toque de recompensa. Eu não consigo pegar. Deixa eu falar aí. Sabe por quê? Espera aí, velho. Sabe por que eu peguei o toque de recompensa? Por quê? Por quê? Pega um... Vai aí, velho. Deixa eu... Olha, você não tá jogando mais, não. Vai aí, velho. Você estragou o vídeo, né? Bom, galera. Eu fiz aquilo porque a chata ganha as minhas. É, me... É, ficou falando quanto eu matei, não sei o quê. Blá, 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 blá. Meu bicho tá no treinamento solo. Solo quer dizer do... Eu vou sozinho do... Assis o meu brulho, velho. O meu brulho tá lá, velho. Nossa, você sabe. Eu sei. Tira o chuvaco. Oxi. Vou cortar vídeo de novo, velho. Vou cortar vídeo de novo. Você tem quanto esse negócio? Já dá pra comprar. Eu sei, mas o Soshi Royale não tá mais com o negócio de... Três e diamante, é. Agora tá com aquele... Com o... É... O amarelo. O amarelo. Eu tô com trinta. Trinta, dá, meu tio? Trinta. Daqui a pouco ele tá com cem diamante. Imagina que ele já não tem cem diamante. Imagina que ele já não tem cem diamante. Com... 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 Com a mesma... A mesma quantidade de uma patrulla assim. Não por sei lá, 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 mais de cem mil diamante. Não sei, ele tem mais do que mais... Mas peraí. Se eu... Se eu gastar meu diamante, aí eu vou ter quantos diamantes de volta. Aí eu posso pegar ele. Eu posso pegar, é só ficar a coisão, mas essa roupa é de... Me chama, velho. Me chama. Dá pra dizer que me chama, me enviar um presente. É mesmo, dá pra enviar a caixa de diamante, via? Me vê, Cristiano. Eu quero ficar aqui. Me chama de novo aí, velho. Ô, velho. Sabe o quê? Ah, Cristiano é falso, não quer chamar... Né, né, Alisson? Não quer enviar presente. Não foi mesmo, mas tá bugado. É pra você, você me chama. Aí você me envia presente. Ô, você que... É, me envia um presente pra ele da caixa de diamante. Ah, velho. Vai, velho. Você vai recuperar, sordinha. É, velho. Então, Cristiano, você me dá uma coisa barratona, né? É. Uma esquina da diabinha. Mais ou menos uma parede. O pessoal tá bugado. O pessoal tá bugado. Então, eu vou poder enviar os presentes. O meu não tá bugado. O meu não tá normal. Se dá pra eu enviar a diabinha... Vocês sabem que o... Eu... O Alok é quanto mesmo? O quê? Não? É. 590, eu acho. É, não dá pra enviar o Alok, não, rapaz? Eu sei. Dá pra enviar o Alok, não. Tá, mas eu ia achar as caixas de armas de 25 aqui. O que é, velho? O recado é quanto? 450. E esse daqui é quem? Rafael, apesar. Ele vai lutar bem... Que bom! Que bom! Que bom! Bora jogar, velho. Eu vou ser que eu fumo essa nuca. Ele caiu mil anos. Mil anos depois. Oh, meu Deus. Eu vou dormir. O que é que tá aí se a gente vivesse mil anos? Bom. Tem um cara que consegue bater o recorde de ficar 100 anos sem dormir. Esse cara deve tá... Deve tá com um bocado de remela no olho. Se não, tá com os olhos. Principalmente os chineses, né, Caio? É, eles... Oito é com muito sono que ainda vai dormir, ó. Que ficar mil anos sem dormir. Não, é porque... É bom. Será que ele tá no Oscar? Imagina o pessoal ficar mil anos sem dormir. Aí, aí, quando a gente acordar, Ah, o celular já tem 200. Ah, sabe o que tem que fazer? Ih, meu, os caras jogou bolo. Vai, 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 vai. Ah, meu Deus. Não tem mais. Não, acho que ainda vai. Uuuuh. Fui, Dima. Fui, Dima. Antes do tempo acabar, 14 segundos. E se você chegar aqui, você vai poder enviar o presente pra Cristiano. Por quê? Se você chegar aqui, você consegue. Se Cristiano vai ter que enviar o presente pra Cristiano. Não, é, Cristiano? É, eu não sei. Porque Cristiano bugou. Então, ele bugou a loja. Eu acho que você tentou bugar a loja pra deixar totalmente grátis. Foi? Eu acho que não, é porque... Não, é porque baixou pelo... Apeitoide. É, eu fui... Porque ele não tava conseguindo e o pai dele não deixava desistar a memória. Pega toque de recompensa, viu? Ele não entrou. Ele não entrou ainda. Pega toque de você, pegou o quê? A drop? Aham. Você vai morrer, tá? O que de recompensa é bom que não pode parar de jogar a drop? A drop vem o negócio. Não! Não, cara, não é foguidore. Não, não é foguidore. Não! Ih, só tem um duca inativo. Eita, ascoa. Tem um duca inativo. Sai. Corre. 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 É muito duca. Corre. Vai porra, né? Não, conseguiu matar. Porque os ducais foram... Se o duca inteiro fosse rápido... O Pell disse que já jogou com o Nobru. Ele disse que a segunda conta de Nobru é... Tava lá GS, Nobruzela, Pelão. Só que a segunda conta... Porra! É 3 milhão de Nobru. O caderno de arma é boa, véi. Tomou um capa de qualidade. É, Haki! Você viu? Ele atravessou aqui. Tava aqui, ó. Merda, véi. Eu acho que eu não vou ir matar ele, não, viu? Vai lá, pega o ar. Ele pega o ar. E empurrado. Vai lá, cara. Vai rolar. Vamos cortar o vídeo de novo. Né? Tem que cortar o vídeo de novo. Não é. Ai, daqui, capeta. Também asco. Sem mais. Empurra ela aí. Eu não. Eu vou sair correndo. Ai, lascou. Corre, corre, corre. Eu não vou, eu não vou ir matar a árvore. Eu não vou ir matar, não. Eu não, eu vou fugir de moto, ó. Medrôve. Oxi, meu. O caderno lá, o caderno lá, o caderno lá, ó. Oxi. Oxi. É hack, véi. Não, não. É porque tinha um dúo aqui atacando. É, véi. Quem foi esse que... O cara tem um gatinho, véi. Do... Do... Eu já tinha. Eu já tinha. É isso aí. É. Sabe por que o Cristiano não tem um urso? Porque ele gastou aquelas bolas ali. Só pegar, só pra pegar, sabe o quê? Só pra pegar o nervo de... O nervo de aço. Oi? Cristiano. Em vez de... Se eu fosse ele, eu pegava a menina, o panda não era bem. O panda não era bem, eu acho. Eu quero ficar gravando isso. Então todo mundo vai perceber como é que o... Se o Alok não tivesse mais jogando... Eu já sou ele. O cara perdeu a menina porque tem um Alok mesmo. Não é mal, isso não é mal. O Alok já carregou. Carrega cinco de vida por vez. É, véi. Cada vez. E o panda também é bom que quando mata um cara, recarrega a vida. É tipo a raposa. Só que no Alok eu não vou pegar. Começa! Eu sei. Eu acho que ele tem todos os pets. É, perra. Todos. Quem? Servidor avançado também tá lá. Por que você não baixa o servidor avançado? É, né? Que já tem já a área de treinamento. Vai te dar mil dima. Vai? Vai. Quando você entra, eu te dar mil dima pra você comprar o que você quiser. Eu comprova a mão da personagem. No Free Fire. Você tem Free Fire? Não. Então, eu tô dizendo que eu não comprova. Então, nem outro quer dizer que vai ser no próximo ano novo? Que vai dar um sinal? Não. O servidor avançado que tá dando dima. E dá pra começar a dar a floreia. Não, é no servidor avançado. Só no servidor avançado. E você não pode ir. Iiii, azarado. Iiii, mas ele já tá com muito azar. Iiii, tá. Cundinho. Olha o que de negócio que os caras colocaram. Eu ia pegar meu último bolo, velho. Ele mandou eu pegar gols mais de cinco, Cristiano. Eu peguei o dima. E só um ganho dima. Não, ele ia pegar o... 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 Na hora de eu pegar o segundo bolo que eu peguei, eu não consegui. Eu consegui pegar cinco bolos. Mais de cinco, velho. É, mas... Vocês aí que já não gostam de um brujero, tá. É, mas... Sabe o... Eu não sei, eu sei porque os meninos... É, tem um bocado de dima sem recarrega. Eles mesmo, por isso, é porque eu descobri por quê. Eu, quando eu e Cristiano jogam, e as pessoas jogam bons, os próprios ficam tudo agoniados pra pegar. Não é? Só que os próprios deles, e ficam pegando sozinhos, eles voltam de um lugar que só os próprios, sabe? Eita, a Grigiano tá lá na porta. Tá vendo? Não, cai a ma... E aí, sim, mas é fácil, que é boot aí. Você, que nunca jogou. E nem você, que você não pode. Mas eu já joguei. Eu vou... Eu vou parar de seguir, de que chama? De que chama? De que chama? Bom, galera, esse... Oi! Eita, meus fãs! Tô lascado, tô lascado! Você toma um pouco de... E é isso? Só pode ser, né? Seu... Faz aqui, Cristiano. Ah! É isso! Caiu, gente. Não, fala, Victoria. Desce, desce, desce. Faz aí, Cristiano. Você vai ser maluco? Não. É mentiroso. É mentiroso. Você vai tomar pouco de dano, mas você não vai morrer. Olha o tanto de dano que eu perdi. Vai correr, eu, Adi! Vai, Gata! Eita! E a Alisson... Corri! Vai fazer amizade! Ah, velho, eu não queria fazer amizade, não. É claro que eu sabia que ele ia morrer. Não, não sai. Bó ficar olhando os caras pra não descer, né, velho? Isso não acontece. Não, prefiro mais subir do que descer, né? Pra pegar lá e pôr... O cara vai... vai cooperar. Eita! Tô me dando a pena, meu. E cara aí, vô. Vai dar merda, vai dar merda. É isso aí, gente, tá, né? Não. Isso aqui eu tenho... Eu tenho essa comida aqui. Eu tô falando do cabelo, que é do... É tipo aquele dos cabelos. É tipo aquele dos cabelos. Dois, três, dois, filhão! Amor! Pega a P90 e vai pro Rucadão. Sabe aquele Rucadão? Você quer que eu deixe o Free Fire de vocês mais realista? Então qual é a raquia... Você sabe o aplicar... Eu sou o aplicativo que dá pra raquia de jogo. Um, um, um. Qual é? O cara, o cara... O... O cara achou que ele ia me trollar. O cara disse que era só baixar o aplicativo lá. É... Depois abaixa lá todo o mundo no computador. E aí vem hackear tudo, inclusive, mas tudo pronto. Então o cara falou. Ah, então por que você não tem o seu... É, o seu Free Fire de todo, eu vou tirar a cara aí pra nós? É? O cara não envia isso só pra não perder a conta, velho? Ele, ele quer mesmo entrar na conta dos outros, velho? Uh! Uh! O cara é bom, velho? Olha o capa bonito que o cara é tão bom, velho, velho. E já matou dois caras, que é eu e você. Não, o Zéu ele matou só... Só eu. Caralho. Quer dizer, foi outro cara que me matou, né? Não. Foi esse cara que me matou. Esse matou o Cristiano, o outro matou o Cristiano. E esse outro que matou eu? Não, esse que te matou. Então... Olha aqui ele tava. Doze nova. Aquela docinha perona. Eu vou parar de gravar vídeo, velho. E por que você deve até fazer o nosso vídeo? É, vou até...